E aí dragão bolado, a dragão bolado é o poder mané, é o poder, tem que respeitar É a fabrica de, e o meu bonde tá nervoso, aonde a dragão toca, arrasta o povo todo Tem a meia, meia, zero, R1, barajonete, só nex, tel do novo, e mochilão da regra é só moleque Cachorrão, as novinha tão maluca, viu a twist amarela, que subi na minha garupa É só brusão da eco, e bone é da lacoste, vem patagão bolado, porque aqui a firma é forte Essa frase eu já escutei, e vou reforçar o papo, que nós tem um montão de novinha, isso já foi confirmado Elas bateram cabeça, e isso é um absurdo, não precisa brigar Hoje eu comprei um Adidas novo, no lugar do Pumadisque, e a água da dragão, é Red Bull com uísque Eu já tô embrasado, cheio de milhão no bolso, eu sei que é bolado, o meu cordão de ouro Quando a fiel tá no baile, eu nem gosto de dar rolé, porque eu me conheço, e conheço a minha mulher Se outra me olhar, olha só o que ela fala, se tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada Já joguei, avance ela, voaram com vontade, sou o cara responsa, dentro da comunidade Obrigado, meu Deus, por me dar tudo o que eu quero, eu sou MC Max, só mandando papo reto O que? É o poder, dragão é o poder, foi cada dragão bolado, tu não vai se arrepender O que? É o poder, dragão é o poder, DJ, o watch do padrão, bota a cara pra tudo O que? É o poder, dragão é o poder, foi cada dragão bolado, tu não vai se arrepender O que? É o poder, dragão é o poder, DJ, o watch do padrão, bota a cara pra tudo O que? O poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder Nosso bonde é sinistro, nosso bonde é bolado Nossa rima é sinistra, aqui não é tramandado Olha só, te dou-lhe um papo, comédia, tome cuidado Isso aqui é absoluto, dever de edadão, tomado Nossa barriguete aqui da presente, olha só do que eu vou te falar Aí, levanta a mão pro mão daí essa parada, só quem é pior de fechar Quem curte o vale da mangueira, tá ligado, eu vou cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira Esse é o bonde da mangueira, voto A novinha da mangueira já tá pronta A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, voto O pico vai cantar, equipe dragão por lado, voto Espeche pra tocar Esse é o bonde da man... Oi, porta! Esse é o bonde da mangueira Esse é o bonde da mangueira, voto Eu disse, eu disse, eu vou ficar, eu vou trair Na moral, novinha, eu vou ficar, eu vou trair Quem ama há muito tempo não pode se divertir Eu disse, eu vou ficar, eu vou trair Quem ama há muito tempo não pode se divertir Tô presente na absoluta e eu gosto de me divertir Abre a boca e dá um gritinho, só quem gosta de trair Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama há muito tempo não pode se divertir Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama há muito tempo não pode se divertir Oi, nós não ama, nós engana Não ama, nós engana Mexe o tempo inteiro Oi, nós não ama, nós engana Nós não ama, nós engana Mexe o tempo inteiro Oi, nós não ama, nós engana Não ama, nós engana Oi, mexe o tempo inteiro É por isso que eu digo Mais uma novinha inocente Não tá sabendo de nada Estou amando pra geral E é minha namorada Minha intenção é boa Se malandro ela só fez A melhor coisa do mundo Mas eu digo que eu tô amando Ela acha isso gostoso Depois que faço o trabalho Me faço por mentiroso Nós não ama, nós engana Não ama, nós engana Mexe o tempo inteiro Oi, nós não ama, nós engana Não ama, nós engana Oi, mexe o tempo inteiro Até leva pra Oi, nós não ama, nós engana Não ama, nós engana Mexe o tempo inteiro Aí, faixa do DVD dragão bolado Daquele jeitinho Só pras novinha Só pras novinha Que gosta de ganhar beijo Com a mão na cabeça Faz o corpinho de bochecha Faz o corpinho de bochecha Faz o corpinho de bochecha É o dragão que tá tocando Arrastando ela pra treta Faz o corpinho de bochecha 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 Vai quem da zona sul Não tô de brincadeira Do dragão bolado O gritinho das solteiras A chapada quente Por favor, pra mim não finge Agora eu quero ouvir É só o gritinho das virgens Faz o corpinho de bochecha Faz o corpinho de bochecha Ela desce, ela sobe Rodolando com a mão na cabeça Faz o corpinho de bochecha 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 Oi, na cama, ela é da coca Na sociedade, a novinha careta Vem para o dragão Oi, faz o corpinho de bochecha 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 Na cama, ela é da coca Na sociedade, a novinha careta Vem para o dragão E faz o corpinho de bochecha 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 Tô ficando por aqui Sem neurose, sem caô Quem gostou da minha palinha Bate palma, por favor Vem Deus, dragão bolado Vem Deus, o anjo do DJ É nóis Virar, virar, virar Vem Deus, vem Deus Prepara Vem, 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 vem Vem aquecendo a danadinha Relaxa a danadinha Aquecendo a danadinha Vem aquecendo, mulher, vai Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece Aquece, relaxa Aquece, relaxa Só pra novinha Só pra novinha Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece A, 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 a Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece, relaxa Aquece, uh Só pra novinha Quem já curte o baile de favela, levanta a mão pro alto Quem já foi lá na favela, quero ver, levanta a mão Dá um grito, quem já foi na mangueira, no chá do pão Quem ama baile funk, na favela ou no asfalto Quem já foi no jacaré, bota o dedinho pro alto Para tudo! Aí, canta bem alto pra mim, por favor, vocês, essa música aqui Canta bem alto pra mim, por favor Aqui não existe malandro, não existe bobão, muito menos esperto Pra fechar no bonde da dragão, tu tem que ser puro, dá pra porreto O gerente trabalha maneiro, tá ligado, né? E o nosso patrão na criatividade, com atenção é só boladão Deixando o menor trabalhar à vontade Quando chega final de semana, nós tiramos uma onda, não é brincadeira Nós bebemos sempre Red Bull misturado com whisky a noite inteira Vem mina da localidade, de vários lugares, de todos os cantos Elas ficam perdendo a linha, jogando a calcinha pra todos os manos Esse é o bonde da dragão Esse é o bonde da dragão DJ! Explode esse bagulho, DJ! Bota o dedinho! Avisa, DJ! Os anus, os anus, os amigo não se intimida Quem não se intimida, levanta a mão pro alto, aê! Esse é o bonde da dragão Aqui não existe malandro, não existe bobão, muito menos esperto Pra fechar com o bonde do patrão, o sotaque ser puro, dá pra porreto O gerente trabalha maneiro, e o nosso patrão na criatividade Com atenção é só boladão, deixando o menor trabalhar à vontade Quando chega final de semana, nós tiramos uma onda, não é brincadeira Nós bebemos sempre Red Bull misturado com whisky a noite inteira Vem mina da localidade, de vários lugares, de todos os cantos Elas ficam perdendo a linha, jogando a calcinha pra todos os manos Esse é o bonde do patrão Mas esse é o bonde do patrão Dragão Vem se não mexe comigo, que o meu exílio é neurótico Se vacilar comigo não passa batida, é por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não, novinha E esse não mexe comigo, que o meu exílio é neurótico Se vacilar comigo não passa batida, é por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não, eu vim te falar do meu proceder Estou pra você, todo o meu sentimento vai te debochar Vou logo avisar, mexer no sistema atrás do sofrimento É melhor não faltar com respeito, sujar o meu nome perante a favela Que eu te faço passar humilhação, tô te dando visão pra tu ficar esperta Não vai dar mais pra tu tirar a onda depois que eu jogar o teu nome na bala Se eu contar o que eu sei de você, quero ver que via sua casa dentária É por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não, novinha Vem se não mexe comigo, que o meu exílio é neurótico Se o que corre é minha gésia, é sangue É por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não, novinha Vem se não mexe comigo Vem o Martinha neurótico Se vacilar comigo não passa batida É por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não Eu vim te falar do meu proceder Expor pra você, todo o meu sentimento vai te debochar Vou logo avisar, que duas É o meu fundamento É melhor não faltar com respeito, sujar o meu nome perante a favela Se eu te deixo, eu dou E depois, tá ligado Não vai dar mais pra tu tirar onda Depois que eu jogar o teu nome na bala Se eu contar o que eu sei de você, quero ver exibir essa casa dentária É por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não, novinha Vem se não mexe comigo Se o meu exílio é neurótico Se vacilar comigo não passa batida É por isso que eu digo novinha Não mexe comigo não, novinha Vem se não mexe comigo E o Martinho é neurótico Se vacilar comigo não passa batida Eu digo novinha Não mexe comigo não Valeu, dragão bolado Oh, dragão Nós fecha nem à toa No clara e no escuro Nós canta aqui, nós rima Nós não gosta de jantar duro É só jornete pra cima Um bonde do peça-tesouro É só guerrilheiro bolado Que anda apesar de eu mal de ouro Nós tem um montão de novinha Pra toda nós perde uma prata Nós dá condição no bagulho E se tem a confiança Ei, boiaca Dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do mercado é a morte Oi, dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do mercado é a morte Oi, nossa vida é uma guerra Nossa morte é uma certeza Não é só atirar a amarela Oi, dia a dia nós da luta Cadê as virgens presentes? Oi, temente somente a Deus Não tem entrada de coragem Oi, ninguém fica pra as mentes Oi, deixa a ar E a novinha? Oi, dono do ouro e da prata é Jesus O salário do pecado é a morte Oi, dono do ouro e da prata é Jesus Você liga, gatinha, escuta o que eu te digo Vou falar pra todo mundo Você quer casar comigo? Ó, não pode desculpa não Mas eu vou te dar uma ideia Pois eu não tô de caô Mano, o ojo tá sinistro Mais de vinte engravidou Mas eu vou te dar uma ideia Sem neurose, sem caô Na dragão ele é o cara Mais de vinte gra Oi, pra novinha aqui Oi, por favor, não se intimida Te mexer com o ojo E tu vai ficar de barriga O papo tá maneiro Que é coça, é chapa quente Depois de nove meses Tu vai ganhar um presente Te liga, ali gatinha Ou te passa essa moral O bagulho fica maneiro É o sombrito sexual Mas eu vou te dar uma ideia Pois eu não tô de caô DJ Ojo tá sinistro Mais de vinte engravidou Mas eu vou te dar uma ideia Sem neurose, sem caô Cadê os flamenguistas? Abre a boca, por favor O negócio tá sério Oi, preste atenção Pois é, os flamenguistas Bate na palma da mão E aí, rapaziada Eu não tô de caô Nem gostar de Jesus Cristo Bate palma, por favor Mas eu vou te dar uma ideia Sem neurose, sem caô DJ Ojo tá sinistro Mais de vinte engravidou Mas eu vou te dar uma ideia Sem neurose, com laxô DJ Ojo tá sinistro Mais de vinte engravidou Oh, dragueu Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha, agacha Agacha, senta e quebra de ladinho Agacha, eu vou te dar uma ideia Agacha, senta e quebra de ladinho Tem que saber dançar Se me quer vai ser assim, tem que saber dançar Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, senta e quebra de ladinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, senta e quebra de ladinho Os homens ficam loucos Os homens ficam loucos Pra eu dar uma empinadinha Pego minha bicicleta e dou uma voltinha Jogo o bumbum pro alto e dou aquela sentadinha Os homens ficam loucos Pra eu dar uma empinadinha Mas a MCL só pedala sentadinha Só, sentadinha Só, só, sentadinha Só, sentadinha Na bicicletinha Só, sentadinha Só, só, sentadinha Só, sentadinha Na bicicletinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha Pego minha bicicleta e dou uma voltinha Jogo o bumbum pro alto e dou aquela sentadinha Os homens ficam loucos pra eu dar uma empinadinha Mas a MC Ellen só pedala sentadinha Só sentadinha, só, só, sentadinha Só sentadinha na bicicletinha Só sentadinha, só, só, sentadinha Só sentadinha na bicicletinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha Pode soltar a dança do ventre E aí, MC Suzy Mas que ritmo é esse? Tô trazendo a novidade Isso é a dança do ventre Tô de pice no umbigo Carreguinha saliente O que que é isso, MC Suzy? É uma dança sensual O que que é isso, MC Suzy? Isso é a dança do ventre O que que é isso, MC Suzy? É uma dança sensual É facinho de aprender A mulherada vem dançando A mulherada vem dançando Só pra mulherada dançar Tô de pice no umbigo Barriguinha saliente O que que é isso, MC Suzy? E dançando desse jeito Até pareço uma serpente O que que é isso, MC Suzy? Isso é a dança do ventre O que que é isso, MC Suzy? É uma dança sensual É facinho de aprender A mulherada vem dançando A mulherada vem dançando Só pra mulherada dançar O que que é isso, MC Suzy? Vai, vai, vai Levanta a mão Oi, quer morar em São João? Vai, levanta a mão Mas se você não me conhece Neguinho, eu não quero briga O cara que me filmou É o Luciano Silva Se tu não nos conhece Essa equipe dragão Quer morar em São João? Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, Gustavinho Essa é a minha Essa é a minha Esse é o bonde do FP 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 Ai, eu vou falar como que é a light, neguinho Oi, deixa os manos se envolver Deixa os MCs cantar Deixa os malucos mandar Ah, 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 ah Os cara perde a linha Quando nós manda rima É só letrão com fundamento E sem apologia Mas nós que é MC Nunca tá de bobeira Batei caneta na mão E todo dia A nova letra O funk da comunidade Dia a dia crescendo MCs toque O mais artista do momento E tu ainda não tá ligado Eu não cheguei sozinho Tô com o Alex MPC E o DJ que é o Gustavinho Oi, deixa os manos se envolver Deixa os MCs cantar O DJ é nós que tá Ah, ah, ah Só isso mesmo Só isso mesmo Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Aqui na mangueira É o mundo da alegria Oi, oi na mangueira Na mangueira Na mangueira é alegria Na mangueira Na mangueira Na mangueira é alegria É o DJ que comanda O som que contagia É o DJ que comanda O som que contagia A novinha quer dançar Quer dançar Quer dançar O DJ já quer Ha, 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 ha A novinha quer dançar Quer dançar Quer dançar O DJ já quer tocar Ha, ha, ha Sodom e Gomorra Era a terra da orgia Aqui na mangueira Aqui na mangueira É o mundo da alegria Oi Oi, na mangueira Na mangueira Na mangueira é alegria Na mangueira Na mangueira Na mangueira é alegria É o DJ que comanda o som Que contagia É o DJ que comanda o som Ô Ô Dragão Oi, quer levar o DJ pra treta? Já sabe como é que é? Vai rebola a noite inteira Vai rebola a noite inteira Vai rebola a noite inteira Já sabe como é que é? Vai rebola a noite inteira Vai rebola a noite inteira Vai rebola a noite inteira Já sabe como é que é? Oi, quer levar o DJ pra treta? Já sabe como é que é Oi, vai rebola a noite inteira Vai rebola a noite inteira Vai rebola a noite inteira Já sabe como é que é O poeca vai falar Ô, dragão, dragão Ô, moleque, são sininho Pode crer, não temos treta Fagninho, companhia Bota na cara Abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Já se o peta tá gostado Bota tudo com carinho Na treta, na treta eu boto Pra chupar, chupeta Na treta, na treta eu boto Na treta, na treta Bota o pra chupar, chupeta Na treta, na treta Bota na cara dele, neguinho Vem da nada Vem, vem da nada Vem, vem da nada Abre a boca, abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Se a chupeta tá gostado Bota o tudo com carinho Mas abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Se a chupeta tá gostado Ai, 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 ai Na treta, na treta eu boto pra chupar Na treta, na treta Na treta, na treta Bota pra chupar chupeta Na treta, na treta E pra chupar, vamos lá Vamos lá Que isso Que isso, não dá nada Bota pra chupar Bota pra chupar Mas abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Vai de mim, companhia Mas abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Se a chupeta tá gostado Então chupa Chupa sim Na treta Na treta É linguadinha Na treta Na treta Eu boto pra chupar Na treta Na treta Bota pra chupar chupeta Na treta Bota pra chupar Vem, vem da nada Vem, vem, vem da nada Vem, vem, vem da nada Bota pra chupar Mas abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Se a chupeta tá gostosa Abre a boca e fecha os olhos Chupa devagarinho Se a chupeta tá gostosa Ai, ai, ai Na treta Na treta Eu boto pra chupar chupeta Na treta Na treta Eu boto Na treta Na treta Boto pra chupar chupeta Na treta Na treta Oh, dragueu Chupa homem e mulher No pau do picolé Chupa neném Chupa neném Eu sou eles e a minha Na melô do picolé Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Chupa, chupa no pau do picolé Chupa, chupa no pau do picolé Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Chupa, chupa neném Tem, 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 morango O que você quiser Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Chupa neném No pau do picolé Chupa neném Eu sou eles e a minha Na melô do picolé Chupa neném Eu sou eles e a minha Na melô do picolé Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Chupa, chupa No pau do picolé Chupa, chupa No pau do picolé Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Chupa, chupa neném Tem, 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 morango O que você quiser O que você quiser Aqui na minha mão Chupa homem e mulher Chupa neném Chupa, 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 chupa Schupa, chupa, chupa No pau do picolé Chupa, chupa, chupa Essa dança vai com o pé Já vem com o pé Já vem com o pé, já vem com o pé Vai indo até o cinto da novinha Já vem com o pé Já vem com o pé Vai 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 com pé Esse é o hit Vai vai com pé Vai vai com pé Essa dança vai com pé Se você já aprendeu, pode vir dançar mulher É o popinho e outro peitinho, essa dança vai com pé Se você já aprendeu, pode vir dançar mulher É o popinho e outro peitinho, essa dança vai com pé Vai com pé, vai com pé, vai com pé Vem mulher, vem mulher, vem mulher Essa dança vai com pé Vai com pé, vai com pé Vai com pé, vai com pé Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Essa dança vai com pé Esse é o rock, vai com pé Representa Geral assim, ó Essa dança vai com pé Se você já aprendeu, pode vir dançar mulher É o popinho e outro peitinho, essa dança vai com pé Se você já aprendeu, pode vir dançar mulher É o popinho e outro peitinho, essa dança vai com pé Vai com pé Vai com pé Vem mulher, vem mulher Vai com pé É o popinho e outro peitinho, essa dança vai com pé Tragão Polato Tragão Polato Tragão Polato Vai com pé Vai com pé Vai com pé Valeu Tragão É dor mané Isso aqui é a Tragão Eu não vou falar de novo A mulher que me dá mais alto Vai ganhar o meu garoto E aí Celso E aí Mocho Esse aqui Eu não vou falar de novo 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 Mulher, você é bom bem, mas a gente vai andar com a noite Vem, vim, 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 vim Olha só, que assim, olha lá, pensa que é gostosa Tente o salto, topi, a carinha, a carinha, não tô Olha a minha boca fazendo vídeo, minha carinha fazendo tudo Novinha, senta, senta Quem não tá assistindo o meu Novinha, senta, senta, senta Olha só, chave de tudo, a novinha, não Opa, ovo, 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 ovo Acheid, saiba, saiba, saiba Acheid, saiba, saiba, saiba Opa, ovo, ovo Vem, 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 vem Doisin, doisin Resulta O que é isso? Cheio de novinha safada, cheio de novinha safada no baile, bota a mão no joelhinho, faz o sentido da vontade Sinta-se a vontade, sinta-se, sinta-se, oi dvd dragão bolado, vai! Sinta-se a vontade, sinta-se, sinta-se, bota a mão no joelhinho, vai! Sinta-se a vontade Sinta-se a vontade, sinta-se, bota a mão no joelhinho, vai! Sinta-se a vontade, sinta-se, bota a mão no joelhinho, vai! Sinta-se a vontade, sinta-se, sinta-se, oi bota a mão no joelhinho, vai! Sinta-se a vontade, sinta-se, oi bota a mão no joelhinho, vai! Sinta-se a vontade, sinta-se, bota a mão no joelhinho, vai! Sinta-se a vontade, sinta-se, bota a mão no joelhinho, vai! nova pra dançar Novinha vamos fazer o nhacaa 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 yickers Chama ela aí Suatam anos Desce até embaixo com a pena reconsider Se porém por cima e começa a sentar Nhacaa nhacaah nhacaa Desce até embaixo com a pena pena É canha, é canha, é canha, é Governos que me começam a tentar É canha, é canha, é canha Pra quem sabe ler o ping É letra, se liga nessa sequência É o som que contagia Do menor da providência Som que contagia Do menor da providência Oh, dragão, dragão Só quem festa com Alexandre Só quem festa com o dragão Pode botar o dedo pro alto Naquele ping sem morade E aí, Jardim Catarina E aí, Santa Lucia E aí, Vista Alegre E aí, Baixadão Vem que vem naquele pique Meu lema é disciplina Geral já tá ligado Mas se quiser, caô O Niterói é nóis A Vera Grande Forte é São Gonçalo Mas se quiser, caô Meu lema é disciplina Geral já tá ligado Mas se quiser, caô Mangueira é nóis A Vera Só baile funk bolado Mas se quiser, caô Frete é a região Frete é de correria De vida fascinante E de porte pesado De novo, Alexandre Vou levar vocês comigo Em qualquer lugar que eu canto O Niterói é São Gonçalo A bandeira é o que levanto Meu lema é disciplina Geral já tá ligado Mas se quiser, caô Bandeira é nóis A Vera Só baile funk bolado Se mexer com Catarina Mexeu com Santa Luzia Ou se mexer com o dragão Meu lema é disciplina Geral já tá ligado Mas se quiser, caô O Niterói é nóis A Vera Grande Forte é São Gonçalo Mas se quiser, caô Foi se mexer com o Catarina Foi mexer com o Santa Luzia Que ele pico? Dragão E aí, rapaziada, geral Ei, 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 ei Geral, geral, geral E aí, mano, o Osto, tamo junto Se liga no telefone, rapaziada Vem quem vem roubando Esse é o hit Essa é a nova Essa é a nova Se liga só na ideia Se liga só no que ela faz Vai descendo que tá gostosinho Vai Vai descendo, rebolando Amassando a latinha Vai descendo, rebolando Amassando a latinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui Amassando a latinha Vai, oi, senta aqui, senta aqui Deixa ela pequenininha Vai, oi, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Amassando a latinha No calor do baile funk Tu comprou bem geladinha No final tu pega e vai Amassando a latinha Não vale amassar com o pé Não vale amassar com o pé Tem que ser com a bundinha Vai descendo, rebolando Amassando o valor do baile funk Vai descendo, rebolando Amassando Vai Ai descendo, rebolando Vai descendo, rebolando Amassando quanto seja o tempo Amassando a latinha vai Senta aqui, senta aqui Amassando o baile funk Senta aqui, senta aqui Senta aqui, sento Deça ela pequenininha Amassando a latinha Vai descendo, rebolando, amassando a latinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Amassando a latinha, vai Oi, senta aqui, senta aqui, senta Deixa lá pequenininha, vai Oi, senta aqui, senta aqui, senta Senta aqui, senta aqui, senta aqui Amassando a latinha No calor do baile funk Tu comprou bem geladinha No final tu pega e vai Amassando a latinha Não vale amassar com o pé Não pode amassar com o pé Tem que ser com a bundinha Vai descendo, rebolando Amassando a latinha Vai descendo, rebolando Amassando a latinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta Aqui, 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 amassando a latinha Depois musical da Mc Coringa faça do DVD O DRAGÃO BOLADO Quebra de ladinho Essa garota tá dançando a noite inteira Ela tá dançando e não tá de bobeira O DJ solta um pancadão Ela vai dançando, rebolando até o chão Quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim Com Coringa é assim Com Coringa é assim Ela vai dançando, ela vai descendo Ela vai dançando, tá descendo, vai dançando Vai sentar, vai sentar Solta o som que ela vai dançar Solta o som que ela vai dançar Solta o som que ela vai dançar Vai dançar, vai dançar Então quebra, vai! Quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim Com Coringa é assim Quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim Com Coringa é assim Essa garota tá dançando, tá descendo, tá descendo Essa garota tá dançando a noite inteira Ela tá dançando e não tá de bobeira O DJ solta um pancadão Ela vai dançando, rebolando até o chão Quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim Com Coringa é assim Quebra de latim, quebra de latim Quebra de latim, quebra de latim Oi, então Coringa é assim Ela tá dançando, ela vai descendo Ela tá dançando, vai descendo, vai dançando Vai sentar, vai sentar Solta o som que ela vai dançar Solta o som que ela vai dançar Solta o som que ela vai dançar Vai dançar, vai dançar Quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim Com coringa é assim Quebra de latim, quebra de latim, quebra de latim Com coringa é assim Que delícia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma Desce, 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 desce Minas, desce, câmera letra, câmera letra Vai, minas, desce, câmera letra, câmera letra Vai, vai Minas, desce, câmera letra, vai até o chão Vai, vai, vai Do jeito que ela dança O Nani enxeram E tá cheio de tesão Vai, vai Eta porra Desce, câmera lê, câmera lê, dá, vai, vira, desce, câmera lê, câmera lê, dá, vai, vai, vira, desce, câmera lê, dá na época o chão, vai, 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 do jeito que tu dança, o nani te vê, que tá cheio de tensão. Eita, pô, ui, ai, é isso, é caraca, ui, 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 pesão, 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 quem tá assistindo o Pesão, mamãe, ui, pesão, ui, pesão, ui, pesão, ui, pesão, ui, pesão, ui, pesão, pesce, 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 DRAGÃO! DRAGÃO! É tudo minha! Deixa ela fechar uma montagem! Ela só vem primeiro lá! Deixa a gatinha dançar! É tudo minha! Ela só vem primeiro lá! Deixa a gatinha dançar! Se ela quer dançar, ela vai no chão! Ela quer mexer no tamborzão! Remexe o humor assim, vire! Vai sentando o witcher! Se ela quer dançar, ela vai no chão! Quer mexer no tamborzão Remédio bumbum pra mim, mulher Sem mulher Vai sentando o que já é Vai sentando, vai sentando Ela só pensa em rebolar Rebolado, rebolado Deixa a gatinha dançar Se não aguenta porque veio Ela só pensa em rebolar Rebolado, rebolado Deixa a gatinha dançar Ela vai dançando Ela vai dançando Ela vai dançando E aí, vamos dançar Ela vai dançando Ela vai dançando Ela vai dançando Vem gatinha, vem Rebolado, rebolado Deixa a gatinha dançar Rebolado, rebolado Ela quer dançar Ela vai dançando Ela quer mexer no tamborzão Remédio bumbum pra mim, mulher Sem mulher Vai sentando o que já é Vai sentando, vai sentando Ela quer dançar Ela vai dançando Ela quer mexer no tamborzão Remédio bumbum pra mim, mulher Sem mulher Vai sentando o que já é Vai sentando, vai sentando Ela só pensa em rebolar Remédio bumbum pra mim, mulher Deixa a gatinha dançar Se não aguenta porque veio Ela só pensa em rebolar Remédio bumbum pra mim, mulher Deixa a gatinha dançar Ela vai dançando 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 Vamos dançar Daqui a gente Vem gatinha, vem dançar comigo Vem, vem A moça parou Rebolado, rebolado Deixa a gatinha dançar Se não aguenta porque veio Valeu gente, valeu Washington DJ Tamo junto Vem, vem dançar Oh, drag, drag Eu vou Vou levantar a voz Novidade dos gregos, com as novinhas é só sucesso Nós só porta eco, nós só porta eco Quando chegamos no baile, é que a mulherada gosta Nós porta lacosta, nós porta lacosta Dia de 10 ou de Nike e também de fuma disque Só Red Bull com uísque, só Red Bull com uísque O dragão já tá bolado, vai dançar o bonde inteiro É só levantar a mão e vir dançar com os gregos Novidade dos gregos, com as novinhas é só sucesso Nós só porta eco, nós só porta eco Quando chegamos no baile, é que a mulherada gosta Nós porta lacosta, nós porta lacosta Dia de 10 ou de Nike e também de fuma disque Só Red Bull com uísque, só Red Bull com uísque Esse clima tá gostoso, vai dançar o bonde inteiro Só levantar a mão e vir dançar com os gregos Estes clima tá gostoso, vai dançar com os gregos E aí, o pássingui tá na moda 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 Oh, vira, vira, vira Faz o que que elas gostam De balançar a budinha Que que é isso, novinha? Balança, balança, balança a budinha Balança, balança, balança a budinha Balança, balança, balança a budinha Que que é isso, novinha? E do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que você quer Faz a posição e pode Balançar a mulher Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que você quer Faz a posição e pode Balançar a mulher Que que é isso, novinha? Balança 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 Budinha Que que é isso novinha? Essas minas som danadas Elas são novinha Mas do que que elas gostam? De balançar увидinha Balança 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 Budinha Balança, balança, balança budinha Quem que é isso, novinha? E do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que você quer Faz a posição e pode balançar, mulher Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que você quer Faz a posição e pode balançar, mulher Quem que é isso, novinha? Balança, balança, balança budinha Balança, balança, balança budinha Balança, balança, balança budinha Quem que é isso, novinha? Balança, balança, balança budinha Oh, dragão! As vezes o barató pode falar Que o banquero só um maluco Zenioroso As dragões cortam de fogo Mataram a pista Zenioroso levanta a mão pro alto Zenioroso Ele saiu com a menina e a menina não viu? Ele saiu com a menina E a menina não viu? No meio da rapaziada, tá querendo se engapar Fala que pega geral, fala que vai esculachar Esse é o papo reto, atrás de um bolado Ele saiu com a mina e a mina não viu? Ele saiu com a mina e a mina não viu? Senhor Ojo, ai DJ, segura ai DJ Senhor Ojo, eu sou o tio Rá Eu sou o tio Rá Eu tiro sua calcinha Eu tiro seu sutiã Eu sou o tio Rá Eu sou o tio Rá Tiro sua calcinha Senhor Ojo, ai DJ, segura ai Senhor Ojo, ai dragão Imagine o diretor escrevendo uma novela Eu sou o tio Rá E ela, ela, a donzela No passinho do tio Rá E no passinho da atriz É do jeito que eu sempre quis No passinho do tio Rá E no passinho da atriz Agora o baile todo do jeito que eu sempre quis Senhor Ojo, diga só Mas essa é a realidade Aqui do Rio de Janeiro Quem gosta de peru é viado Mulher gosta de dinheiro Se tu tem uma Mitsubishi Corola se troem Pois é só da buzina devagarinho que ela Ela vem assim Ela vem assim É só a gente mesmo Cajuaveira Tá na pista em Serra da Sul Senhor Neurose Que já é um calçado Tá na pista Vai Ronaldinho Senhor Neurose O Ronaldinho O Ronaldinho comprou o carro Que querendo ser de vim Ele tá de carro novo Ele comprou o aparato de vim E aí dragão bolado, aqui é o MC Bichinho, eu quero ver Ela só quer dançar, quebra, ela só quer dançar Desce, 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 só pra me provocar Quebra, desce, ela só quer dançar Desce, 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 só pra me provocar Gata da hora, perdão de fora Tô te olhando hoje, eu tô na tua cola Tô cultivada, só quer balada Dá um papo e me diz, não é parada Sei que você só quer dormir Se for assim não vou mais me insistir Diz que demorou, não faz assim Me dá um beijo e vem dançar pra mim Então quebra, vai, ela só quer dançar Desce, 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 só pra me provocar Quebra, quebra, ela só quer dançar Desce, 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 só pra me provocar Quebra, 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 quebra Ela só desce, 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 quero ver Ela só quebra, 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 quebra Ela só desce, 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 assim Gata da hora, perdão de fora Tô te olhando hoje, eu tô na tua cola Só curte e paga, só quer balada Me dá um papo e me diz, não é parada Sei que você só quer dormir Se for assim não vou mais me insistir Diz que demorou, não faz assim Vem, me dá um beijo e vem dançar pra mim Vai, quebra, vem, desce, desce, só pra me provocar Quebra, quebra, ela só desce, desce, desce Quebra, ela só quer dançar Desce, 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 danada Ela só quebra, 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 quebra Ela só desce, 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 desce Quero ver então Quebra, 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 quebra Danadinha, danadinha Desce, quero ver Desce, desce, desce Nessa noite prometendo Tu ficou de me ligar Tô partindo com a galera Não tem hora pra voltar Tô legal da tua história Tô legal do teu caô Tô legal das tuas amigas Tô legal de falso amor Hoje eu vou zoar Me divertir Dançar ao som do tamborzão Não adianta vir Atrás de mim DJ aumenta o som Desce, remexe, lourinha Vai até o chão É bola, gostoso, morena Cheia de tensão Meu baile lotado DJ aumenta o som DJ aumenta o som Eu vou curtir o batidão Eu vou curtir o batidão Eu vou curtir o batidão Nessa noite prometendo Tu ficou de me ligar Tô partindo com a galera Não tem hora pra voltar Tô legal da tua história Tô legal do teu caô Tô legal das tuas amigas Tô legal de falso amor Hoje eu vou zoar Me divertir Dançar ao som do tamborzão Não adianta vir Atrás de mim DJ aumenta o som Desce, remexe, lourinha Vai até o chão É bola, gostoso, morena Cheia de tensão Meu baile lotado DJ aumenta o som DJ aumenta o som Eu vou curtir o batidão 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 E aí dragão bolado, a dragão bolado é o poder mané, é o poder, tem que respeitar É a fábrica de, e o meu bonde tá nervoso, aonde a dragão toca, arrasta o povo todo Tem a meia, meia, zero, R1, Varaz, Ornete, Sodex, Telto, Novo, e mochilão da regra é só moleque Cachorrão, as novinha tão maluca, viu a twist amarela, quis subir na minha garupa É só pro sound da eco, e bonde é da lacoste, vem patagão Hoje o Martinho conta uma história real, que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia, até o asfalto, essa história é contada por todo papelado Dois corações unidos no sentimento, novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento, e na vida louca, por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas, recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade alheia incomodou o filhão, mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração É assim dizia o perigoso elemento, meu mano escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição, já era O recalcado envenenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina, com a hornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição, e tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou, deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando, ela perguntou Qual é o motivo desses tiros, meu amor? Triste, ele respondeu, te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperada, ele ficou quando a ouviu, quando a ouviu No último suspiro, falou, eu nunca te traí, quem sua mente envenenou Sua mãe chorando, gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu, de um filho seu É a moral da história, eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou, hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele decebeu, fatalmente atrasado Que a semente do mal pode estar do seu lado Deixou orar a mãe, dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Seu grande amor não volta mais Seu grande amor não volta mais Seu grande amor não volta mais Desde menor que eu cresci, formei na boca Exposição, moleque doido, vim da louca Ganhei dinheiro, ganhei fama e poder E o destino nós sabemos qual vai ser Mas que saudade dos amigos que se foram Essa rotina tu vai encontrar depois E na cadeia pode crer que o couro come Lá tu aprende a virar sujeito homem A minha mãe vivia só no sofrimento E cada dia aumentava o seu tormento Quando eu matava e roubava Era a rotina normal E todo dia minha foto saia lá no jornal A recompensa que pagavam era mais de um milhão Pelo meu corpo ou minha cabeça jogada no lixão Um 5-7 bolado era o terror da favela Mas tive sorte no amor, achei minha cinderela Eu só andava de peça e de carrão importado Mas quando me apaixonei eu vi que tinha mudado E na missão que eu fiz ainda lembro da cena Deixei uma criança, órfão, chorei, fiquei com pena No último assalto quando eu ia parar Entrei no banco e a minha mina estava lá Olhei pra ela e o seu sorriso encantador E de repente muita lágrima rolou Ela chorando desesperada veio até mim Disse paixão não faça isso, seu pai morreu assim O que será dos nossos filhos? Siga nesse exemplo Vida do crime pra mim não tem nenhum fundamento A chapa quente quando a polícia chegou Tiro pra cá, tiro pra lá E uma bala me acertou Sobrevivi da morte só pra repletir Vida de bandido isso não é mais pra mim Hoje na fé por isso estou aqui cantando E do passado triste vivo me lembrando E a minha história todo mundo já conhece Graças a Deus, eis um 5-7 Hoje na fé por isso estou aqui cantando E do passado triste vivo me lembrando E a minha história todo mundo já conhece Graças a Deus, eis um 5-7 Graças a Deus, eis um 5-7 Graças a Deus, eis um 5-7 E a minha história todo mundo já conhece 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 A.C.R. Fashion. Magia. Fascínio. Doçura. Alegria. Irreverência. A.C.R. Porque você é fashion. Long Ice. Muito mais refrescante. One energetic drink. Sete Cifrão. Lançamentos. Moda feminina e masculina. Sete Cifrão. Rua Uruguaiana. Quadra C. Box 360. Cifrão. Cifrão. A.C.R. Cricri cri 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 Eu saí com uma mina que se chama Carolina Ela tem os dente torto e também a perna fina Se se arrepender matasse mano eu não tava aqui Eu saí com a Carolina e ela me passou Cricri Nossa Já taquei ao criotado, querosene, gasolina Mas não mata o criqui que eu peguei daquela mina Já tentei matar o danado, afogado na piscina Mas ele é resistente, o criqui da Carolina Nossa Cricri 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 Eu não tava aqui, eu saí com a Carolina e ela me passou cricri Nossa! Já taquei ao criotado, querosene, gasolina Mas não mata o cricri que eu peguei daquela mina Já tentei matar o danado, afogado na piscina Mas ele é resistente, o cricri da Carolina Nossa! Hum, hum, ha, 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 ha